Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, pois ainda eu louvarei Lutero, 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 Lutero Nesse momento, eu olho pro papel e me pergunto Onde estás? Meu Deus do céu, será que está cuidando de mim? Será que vou me levantar ou será que é meu fim? Meu Deus, atende essa oração, me ajude a levantar desse chão A tristeza quer dominar meu coração Por isso que eu componho essa canção Mesmo num momento de dificuldade Vou adorar o Deus da eternidade Mesmo que seja difícil pra eu me levantar É em teus braços em que eu queria estar Assim como esteve com Abraão Que tu prometeu ser pai de multidão Multidão, multidão, ser pai de multidão Porque te abate, ó minha alma Porque te abate, perdendo a calma Porque te abate, ó minha vida Criando em tua alma muitas feridas Porque te abate, ó minha alma Porque te abate, perdendo a calma Porque te abate, ó minha vida Criando em tua alma muitas feridas Muitas feridas Que é, é hora de recomeçar Tenho passado por momentos de dificuldade E essas lágrimas na minha face São de verdade Eu sei que um dia tudo isso vai passar Mas nesse momento venha me renovar Eu sei que eu não quis acreditar Nas coisas que tu quis me falar Mas hoje eu aprendi a confiar Isso aumenta a minha vontade de te adorar Agora eu tenho uma coisa pra te falar A tua presença me ajuda a caminhar Obrigado por me ajudar O Deus pra sempre que eu vou louvar Porque te abate, ó minha alma Porque te abate, perdendo a calma Porque te abate, ó minha vida Criando em tua alma muitas feridas Porque te abate, ó minha alma Porque te abate, perdendo a calma Porque te abate, ó minha vida Criando em tua alma muitas feridas Ei jovem, eu não sei pelo que você está passando nesse momento Quantas vezes você disse eu tô bem E o seu coração gritava por socorro Quantas vezes você tentou lutar Quantas vezes você amanheceu e não queria viver Não queria ter um futuro melhor Mas saiba, jovem Que onde você estiver Que o Espírito Santo de Deus Possa te alcançar Possa transformar a sua vida E tirar toda a tristeza do seu coração Você não está sozinho Você tem um Deus Que te vê em secreto E sabe as guerras existenciais Que existem dentro de você Paz pra nós Lutero, Lutero Lutero, Lutero Lutero, Lutero Lutero, Lutero Lutero, Lutero 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 Obrigado.